Pupun, pupun, pupun Vai pegá-se! Hoje eu vou acabar contigo Vou acabar, vou acabar contigo É vapo, vapo Na tcheca, tcheca Toma ambulância que nós vai deixar ela só Toma ambulância que nós vai deixar ela só Tô passando mal! Tô passando, tô passando, tô passando mal Tô passando, tô passando, tô passando mal L.C. do Martins que ele é boda É babu Cante o quarto na cama que tá pra narrar a polícia Vai te machucar, ele vai te machucar Cante o quarto na cama que tá pra narrar a polícia Vai te machucar, ele vai te machucar Cante o quarto na cama que tá pra narrar a polícia Vai te machucar, ele vai te machucar Vai te machucar Isso é K.L. Rodrigues Pirata Famoso com as meninas Quem é mídia é nó, nós que é o trem Pode ter que respeitar nós Hoje eu vou acabar contigo, vou acabar, vou acabar contigo É babu, babu Na tcheca, tcheca Chama a ambulância que nós vai deixar ela torta Chama a ambulância que nós vai deixar ela torta Tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando, tô passando mal Tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando, tô passando mal L.C. do Martins que ele é boda É babu Cante o quarto na cama que tá pra narrar a polícia Vai te machucar, ele vai te machucar Vai te machucar Ele vai te machucar Vai te machucar Cante o quarto na cama que tá pra narrar a polícia Vai te machucar Ele vai te machucar Vai te machucar Vai te machucar Vai te machucar Vai te machucar